Bom dia! O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de reflexão na palavra, meditando na palavra e orando a palavra. E hoje eu quero falar com você sobre paternidade, paternidade integral, paternidade responsável. E hoje eu quero refletir com você sobre o poder de uma declaração de amor dos pais. O poder de uma declaração de amor dos pais. Muitos pais talvez não têm noção do poder de uma declaração de amor aos filhos. Eu vou compartilhar aqui algumas experiências com você. Eu quero fazer um pedido muito especial. Eu peço sempre, mas hoje é especial. Bom, nós estamos no mês que se celebra o dia dos pais. Se você enviar esta mensagem para pelo menos cinco pais, nós podemos provocar um milagre de transformação na vida deles. e isso vai ter implicações, olha, sobre os filhos, sobre os netos e os bisnetos. Então, depois que você ouvir esta palavra, assistir esta palavra, for tocado, tocado, abençoado, abençoada, compartilhe, espalhe esta mensagem e esta oração. Se você não deu um like aqui ainda, dá um like, isso. Você sabe que é muito difícil crescer aqui no YouTube quando se é um canal educativo e não de entretenimento. Então você pode me ajudar. Se inscreva no meu canal e também deixe uma mensagem aqui. Deixe um pedido de oração. E hoje eu quero que você deixe um pedido de oração para um pai, tá? Ou o seu pai, ou o seu avô, certo? Ou um pai que você conheça, que está precisando de um milagre, está precisando de uma bênção. Mas deixe um pedido de oração para um pai aqui hoje, ok? Hoje eu quero falar sobre o poder de uma declaração de amor dos pais. Antes, eu quero ler a palavra com você. Mateus capítulo 3, do verso 16 ao verso 17, diz assim, ó. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, em quem eu tenho muito prazer. Talvez uma das necessidades básicas do ser humano seja essa de ser amado. Eu, você, nós, nascemos com esta necessidade básica de amar e ser amado. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso. A vontade de Deus é que a minha e a sua casa seja uma central terapêutica de amor. É interessante que Jesus, antes de ir para o deserto, enfrentar Satanás, antes de ir para o deserto, sendo levado pelo Espírito Santo para enfrentar o diabo, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito em forma de pomba desceu e ouviu-se uma voz que veio do trono do Pai Celestial. Este é o meu filho amado em quem eu tenho nele muito prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que um filho, toda vez que uma filha coloca uma mochila nas costas e sai para a escola, para a academia, para o trabalho, está indo para o deserto enfrentar Satanás. está indo para o deserto enfrentar o diabo. Lembre-se, papai e mamãe, esse mundo não é, esse mundo não é uma Disney World, esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo é um campo de guerra, esse mundo é um campo de batalha. É, esse mundo é um campo de guerra, esse mundo é um campo de batalha e os filhos saem para a guerra. Os filhos, quando saem de casa, saem para a guerra. Eu, você, nós, pais, deveríamos, todos os dias, quando os nossos filhos saírem, dizer a eles, te amo, você é meu filho amado. Te amo, você é meu filho amado. É interessante que eu assumi um compromisso errado, eu assumi um compromisso numa data errada, há uns 20 anos atrás, dia das mães e aniversário da minha esposa, que é praticamente junto, dia das mães e aniversário da minha esposa. Quando eu vi o erro que eu tinha cometido, não tinha como consertar mais, porque o evento envolvia inscrição e tal. Aí eu chamei minha esposa e pedi perdão para ela, pedi perdão, falei, Rosa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. E viajei. Quando eu cheguei aonde eu ficaria lá hospedado, que eu abri a minha mala, tinha um bilhete desse tamanho, não é? Disse, meu Deus, o que está escrito nesse bilhete? Eu pensei, acho que nesse bilhete está escrito assim, olha, prega sobre família e não vivo que prega, prega sobre casais, e aí, você está me deixando sozinha, no aniversário, é dia das mães. Não, sabe o que estava escrito naquele bilhete? Estava escrito assim, Jô, te amo, volta logo. Fiquei assim, olha, admirado com a atitude da minha esposa, certo? E, daí, eu fui calçar o sapato, tinha outro bilhete dentro do sapato. Eu fui colocar meu blazer, tinha outro bilhete dentro do bilhete, te amo, te amo, te amo. Peguei minha agenda, estava escrito um outro bilhete, te amo. Aí, eu peguei meu livro para ler, tinha outro bilhete dentro do livro, te amo. Gente, ela colocou lá uns 10, 15 bilhetes com, te amo, volte logo, te amo, saudade, te amo. Quem não precisa disso? Uma vez, a minha filha, ela era adolescente, estava dando um pouco de trabalho, aí ela deixou um bilhete assim, na porta do meu carro, para que eu lesse, quando estivesse saindo para viajar. Estava escrito assim, pai, eu não sou ainda a filha que o senhor quer que eu seja, mas Deus está trabalhando em mim, te amo, boa viagem. Quem é que não precisa disso? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava saindo de uma reunião convencional, e aí eu vi assim, o pastor José Pimentel de Carvalho saindo, sendo amparado por alguém, porque ele já tinha mais de 80 anos, estava bem debilitado, e eu fui até ele, o abracei e disse, pastor, que bom te ver. Quando eu ia me soltando dele, ele me juntou, colocou meu rosto, no rosto enrugado dele, e disse assim, ah, Josué, se você soubesse, como eu te amo. Aquilo foi tão forte, meu pai me amava, meu pai me amava, mas meu pai nunca fez uma declaração de amor assim, para mim. Por isso, aquela declaração de amor do pastor José Pimentel, foi muito forte, e está gravada até hoje no meu coração. Enquanto eu falo com você, dá a impressão que eu estou, não é, ouvindo aquela voz, ah, Josué, se você soubesse, como eu te amo. Nós precisamos disso. Todo ser humano precisa disso. Todos os pais precisam fazer isso, declarar, verbalizar o seu amor aos seus filhos. É comum na sua casa, ouvir, eu te amo, te amo, eu te amo. É comum o pai dizer para a mãe, a mãe e o pai dizer para os filhos, os irmãos entre si, declarar o seu amor. Toda vez que o meu filho, os meus filhos me chamam, seja no telefone, seja através do WhatsApp, nas redes sociais, a gente sempre termina assim. Primeiro eles dizem assim, Oi pai, e eu falo ao meu filho, sempre, Oi pai, fala ao meu filho, e no final, te amo, te amo, te amo. Eu nunca me esqueço, de uma vez que eu ministrei uma palestra, e um senhor, de 84 anos, estava presente. No outro dia, este senhor, foi o meu motorista, me levando, para uma cidade próxima, onde eu iria dar uma outra palestra. E esse senhor, todo animado, quando me encontrou, disse, Josué, ontem, quando eu cheguei em casa, pela primeira vez, preste atenção, Josué, ontem, quando eu cheguei em casa, pela primeira vez, eu abracei a minha filha, a beijei, e disse para ela assim, Eu te amo minha filha, papai te ama. Aí eu perguntei para ele, Por que você demorou tanto, para declarar o seu amor, para a sua filha? Por que você demorou tanto? Ele disse, É muito difícil Josué, a gente dar, o que nunca recebeu. É muito difícil, a gente dar, aquilo, que nunca recebeu. Não demore, não deixe para amanhã, o que você tem que fazer hoje. Ainda hoje, declara, o seu amor, para a sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, filho. O meu filho Pedro, ele é um filho, que o Senhor nos deu, ele é um filho do coração, nós o adotamos, quando ele tinha 24 horas de nascido. Quando o Pedro tinha, mais ou menos, uns 11, 12 anos, eu escrevi, eu escrevi um texto, eu imprimi e colei, na parede do quarto dele, para durante, uns 7 dias, ele ler, à noite, antes de dormir, e pela manhã, quando acordasse. e eu escrevi para o Pedro assim, Pedro, meu filho amado, filho da graça e do amor, amor que tem a sua origem, no coração do Senhor, sua vida é preciosa, sua vida é um presente, sua vida enriquece, a vida da gente, meu filho, meu discípulo, minha ovelha, minha joia rara, meu grande amigo, seja sempre um valente, corajoso e constante, seja a luz, seja puro, seja sempre um discípulo de Jesus, viva a sua vida, para a glória do eterno Deus, te amo, seu pai, Josué. Passaram-se alguns dias, eu estava, é, lendo a mensagem dele, uma mensagem dele no Facebook, e ele escreveu assim, pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por me escolher, muito obrigado por me amar, muito obrigado por me suportar, muito obrigado, por não desistir de mim, muito obrigado por me ensinar a ser o homem, que quero e desejo ser, muito obrigado por existir, eu te amo. O desejo do coração do eterno pai, é que a sua casa seja uma central terapêutica do amor. A minha oração hoje é exatamente esta, pai, faz-nos transbordar de amor, para que a nossa casa seja uma central terapêutica do amor. antes de orar, dê o seu like, se você não deu ainda, deixe o pedido de oração, aqui, compartilhe esta palavra com, todos os pais da sua igreja, da sua família, que você conhece, nós precisamos, nós precisamos declarar o nosso amor, não tenha vergonha de dizer, te amo, ainda hoje, pegue o seu celular, assim que terminar essa oração, pegue o seu celular, mande uma mensagem de amor, para a sua filha, diga, filha, você é muito preciosa, eu te amo, diga para o seu papai, para a sua mamãe, você é muito precioso, eu te amo, e faça isso sempre, Deus é amor, e a nossa casa, precisa ser, uma central, terapêutica do amor, vamos orar? Pai, eu quero orar, por todos os pais, eu quero orar, por todas as mães, eu quero orar, por todos os filhos, eu oro, por todas as famílias, que estão comigo, nesta hora, eu oro, por todos aqueles, que estão me acompanhando, nesta oração devocional, ah Senhor, como nós precisamos, aprender contigo, a ser pais, mais amorosos, pais que, ouvem, compreendem, pais que compartilham, sonhos, que respeitam, que são solidários, que confiam, e que inspiram confiança, pai, eu oro, eu oro, porque em muitas casas, está precisando, muitas casas, estão precisando, de um milagre, por quê? Porque o coração, muitas vezes, do pai, não está conectado, como deveria, com os filhos, o coração dos filhos, não está conectado, com o coração dos pais, ah, pai querido, santo e eterno, nesta manhã, eu quero, que o Senhor, se manifeste, de forma gloriosa, extraordinária, soprando, o vento do amor, sobre estas casas, faz com que o coração, deste pai, o coração desta mãe, o coração deste casal, o coração desta família, transporte, de amor, alcançando, a todos, que esta casa, pai, que esta casa, do meu irmão, da minha irmã, seja uma central, terapêutica do amor, que neste exato momento, quando oramos, esteja acontecendo, um batismo, de amor, sim, um batismo, de amor, faz isso pai, cura os relacionamentos, sara os relacionamentos, muda a maneira, de pensar desta mãe, desse pai, desses filhos, e que a tua graça, abundante, alcance, a todos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Deus abençoe você, nunca se esqueça, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para louvor e glória, do nome do Senhor, e que a graça do Senhor, esteja se derramando, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, compartilhe esta palavra, com o máximo de pessoas, que você puder, e não se esqueça, de deixar um pedido de oração, para um pai aqui, nós estamos orando, por todos, que nos deixam aqui, um pedido de oração, lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos, em milagres, e a nossa família está, debaixo da graça de Deus, não esqueça, de acessar, casamentocurado.com.br, um grande abraço, e até, o nosso próximo momento, devocional, o nosso próximo momento, 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 Legenda por Sônia Ruberti